Vamos iniciar a leitura desse livro, As Eras Mais Primitivas da Terra, o maior clássico de G.H. Pembert. Tomo 2, O Espiritualismo, a Sedução do Cristianismo Moderno, o Caminho do Anticristo. Lembrando que esse é o tomo 2, tem o tomo 1 também, que inclusive eu já li. Por sinal, é um ótimo livro, 500 páginas, esse aqui. Então é isso, vamos ler ele rapidão, rápido, rápido. As Eras Mais Primitivas da Terra, G.H. Pembert. Tomo 2, Depois de ser tratado no tomo 1 da origem de Satanás e do caos do Universo, Neste tomo, o autor notadamente reconhecido por sua erudição à espiritualidade, escortina com o solo do embasamento histórico, as raízes mais profundas para o atual movimento espiritualista. Isso aí, As Eras Mais Primitivas da Terra. Mas Terra. A